Ivete, é um prazer ter você com a gente aqui no programa Nova Manhã, Nova Brasil FM. Você é privilegiada, é amada por todo o país. Como foi voltar para Juazeiro para comemorar os 50 anos numa transmissão que bombou, que chamou a atenção do país inteiro? Há uma lavada? Há uma lavada. A vida é engraçada, né? Eu já tive algumas festas de aniversário na minha vida, mas eu fui entender mesmo que a festa que eu queria era aquela com 50 anos. E foi sensacional, porque eu até falei muito isso em entrevistas, ali em Juazeiro, o Juazeiro marcou o meu início de vida, né? Nasci ali naquela cidade. E não é um lugar, é um lugar que eu gosto de fato, entendeu? As minhas memórias, a minha memória de vida, assim, tudo que eu trago comigo vem dessa minha primeira infância, assim, de consistência. Então, quando eu volto para Juazeiro, conquistando, assim, meio século de vida, eu volto para reativar o modo que começa tudo de novo e eu estou nessa energia. Então, foi sensacional. Vi os meus amigos, vi o Rio de São Francisco, levei minha família, meus filhos, meus sobrinhos. Ah, foi... Ah, gente, foi... Revisitar o passado com uma visão da Ivete de hoje. Eu acho que eu fui revisitar o futuro mesmo, porque toda vez que eu vou a Juazeiro, assim, eu fico impregnada de uma energia propulsora mesmo, assim, que me coloca sempre querendo descobrir coisas, querendo mais coisas. Então, eu acho que é uma visita, sem dúvida não, ao passado, vivenciando aquele agora e planejando loucuras para o futuro. Ah, chegar aos 50 realmente é com muita informação. Como você se sente chegar tão maravilhosa aos 50 e realmente tendo muito o que comemorar, né? Mas, olha, eu gostei de chegar aos 50, sabe? Porque hoje é o momento que, se você me perguntar, Ivete, diga aí qual é o seu momento. Hoje eu sou uma mulher madura. Isso tem uma importância muito grande na vida da gente, porque você saber encarar as coisas de uma outra maneira, ter um olhar mais carinhoso sobre você, flexibilizar mais sobre as suas inseguranças, sobre o que há de se aprender muito, sobre o que ainda não se aprendeu e não vai aprender de qualquer jeito. Então, eu estou muito feliz, assim, eu sou uma mulher de muita saúde, eu tenho energia descomunal. E gostei do que eu fiz comigo até hoje, gostei do que eu me proporcionei. E estou muito feliz, bicho, não tenho, assim, não sou uma pessoa amargurada com nada, muito pelo contrário. Ser generoso com você mesmo talvez seja um desses segredos? Eu acho que a gente tem que ser generoso, assim, a gente espera muito que todo mundo seja generoso conosco, que a vida é com isso e com aquilo outro, e a gente esquece de acarinhar a gente, né? Então, a maturidade que traz essa consciência, também não dá para a gente antecipar coisas que a vida guarda para aquele determinado momento. São as descobertas, eu acho que quando se está vivo, se descobre sempre tudo, paulatinamente, mas sempre descobrindo. Mas eu acho que o grande presente mesmo é essa calmaria, né? Embora eu esteja com o VU a mil, eu sou uma pessoa de energia muito, uma potência que eu tenho comigo, assim, eu sou uma mulher da potência. Mas é uma calmaria, tipo, vai acontecer. Aquele negócio, aquela frase, o que é do homem, o bicho não come, é totalmente adequada aos 50 anos. Você é multi, canta, interpreta, faz TV com uma marca muito especial, que é o seu talento, o seu carisma. E agora, com um desafio enorme pela frente, de ter um programa fixo na grade da Globo, que é que a gente pode esperar para as tardes de domingo. A princípio, ele não é fixo, é uma temporada, é um programa de temporada, mas você sabe que amanhã, quando eu jogo... Já está aqui a torcida, viu? Não, mas amanhã eu jogo pó de pêmbro, você sabe que meu pó de pêmbro é brilhante, eu já disse aos caras, eu digo, não mexe comigo, que eu não sou. Eu vou jogar meu pó de pêmbro, e aí lascou, né? Baiana, fazendo... É assim, você falou assim, ao invés de ser canto e tal, tudo que eu faço na minha vida, eu faço com muito amor. E feliz de estar fazendo, e feliz de poder fazer. E aquilo tudo que eu imagino que eu não saiba fazer, eu vou buscar aprender, ainda que seja a minha maneira, mas eu vou buscar aprender. Então, assim, cada caminhada, o canto, eu nunca paro de aprender com o canto. Eu nunca paro de aprender me relacionando com pessoas. Então, assim, eu nunca me sinto estagnada. Nem achando que sei demais, nem achando que não posso saber. Então, eu estou para dentro, vou cair para esse programa. É um programa delicioso, é um programa de variedades, que é o que a gente precisa. A televisão, ela funciona como isso, como uma maneira de nos trazer um descanso para essa atividade enlouquecida que é a nossa vida. Então, quando você senta na frente da televisão, você quer ser acarinhado. Um ponto de conexão para a família. Para a família. Eu sou uma pessoa que eu venho de uma família muito conectada. O meu trabalho, a minha banda é a minha família, os meus fãs são meus fãs milhas. Eu acho que é isso, é um programa para a televisão, para a família brasileira. E cair para dentro. Me divertir, cantar, dançar, comunicar, brincar, que é uma coisa, minha vida é nessa pauta aí, brincando sempre. E você se cerca sempre de pessoas muito boas, o que acaba ajudando muito no seu trabalho. Sem dúvida. Uma equipe boa, com certeza, diferencia e faz acontecer. A gente não faz nada só, né, bicho? A gente pode até achar que sabe fazer, mas quando você tem pessoas que promovem esse seu saber fazer, essa sua vontade, então, assim, é cada um colocando um pouco de si, do que se quer realizar. Porque eu estou realizando como... Eu, como apresentadora, como cantora, eu vou lá e realizo a minha parte. Mas tem pessoas que estão no meu entorno que estão realizando as suas partes para as suas vidas, né? E isso, na soma, é nitroglicerina de alegria, de sucesso, de entrega, sem dúvida. Você, tudo o que você toca, vira ouro. Obrigada, pode ser sincero, obrigada. Eu vou trazer o meu café também para cá. É, um brinde, um cafézinho. E veste tudo o que você toca, vira ouro, além de ser boa na publicidade, errada nos palcos, na TV. Como você se enxerga daqui a dez anos? Eu vou te falar, eu me enxergo sempre a mil, né? Mas também o que é maturidade. Isso foi numa ordem assim. Eu, quando criança, eu pensava muito sobre o futuro, o tempo foi passando, eu comecei a compreender que o futuro era importante, mas ele não existe se eu não vivenciar o da agora. Então, assim, eu não sou muito de jogar na lá frente, não. Eu sou mais de curtir o agora. Porque, às vezes, você cria uma expectativa com alguma coisa, que talvez no futuro essa expectativa já esteja... Isso já caiu por terra, né? Você aprende coisas, você sente coisas. É pensar no futuro, assim, emanando uma... prospectando coisas boas, maravilha, mas não uma coisa específica, porque a gente não pode entrar no modo padrão, né? A gente muda o tempo todo. Claro, e a gente aprende coisas. O que, para mim, é delicioso hoje, talvez não seja tão interessante daqui a um ano. Então, eu estou vivendo agora, eu pego as experiências do hoje, quando eu falo agora, assim, hoje, agora eu vou fazer um show aqui em São Paulo, eu estou dedicada a isso. Eu vou entrar, eu vou botar para quebrar, eu vou me divertir, eu vou cantar, eu vou me conectar com aquelas pessoas, e amanhã a gente vê. Você, Cíntia e Fábio, tem um desafio novo agora, que é trabalhar a carreira também de outros artistas, novidade aí para o segundo semestre. Sim. O que é que a gente vai ter novidade? Como vai ser esse casting? O que é que vocês pretendem fazer? Eu estava falando há pouco com a Ana, como você é generosa como artista e como isso vai ser bom também para impulsionar novas carreiras. Qual a ideia desse projeto novo? É, a generosidade você aplica quando você quer essa generosidade para você também, né? É aquilo, não vou fazer com você, eu não quero que você faça comigo. E isso potencializado dentro de uma carreira de sucesso, que eu vejo a minha carreira como uma carreira de sucesso. Pelo que eu sinto dentro dela, né? Acima de tudo, de como eu enxergo e me relaciono com a minha carreira. E a gente, assim, alinhado uma série de coisas, de aprendizados e de conquistas dentro dessa carreira, a gente viu a hora de prestar atenção nessa potência que nós temos como uma empresa de entretenimento, de empresarial, de trazer talentos. Aí você falou, Ivete, que perfil? Você sabe que com arte e talento você não coloca crachá. Não dá para limitar. Não dá para limitar. Com tudo na vida, o potencial de cada um, cada um vai colocar em prática. Você não pode dizer assim, ah, eu vou só chamar você porque você é um jornalista, eu só quero... Não, eu acho que pessoas que comunicam, que têm talento, que têm arte nas veias, que querem cair para dentro, eu acho que a nossa empresa hoje, como potencial de fazer acontecer, somado a esse potencial desses artistas e comunicadores, enfim, eu acho que é um momento mais adequado hoje. A gente conquistou uma percepção disso que faz com que agora a gente entre no mercado com responsabilidade. porque antes existia assim, ah, isso é possível, por que você não faz, Ivete? Eu quero fazer quando eu tiver certeza de que a gente está tarimbado no negócio. E essa maturidade chegou. De todos nós, né? De Fábio, como empresário de Cíntia, como administradora também empresarial e de estudo, eu acho que nós três batemos uma bola importante e criamos também potenciais artísticos e empresariais que fazem com que a gente caminhe em lugares e se relacione com pessoas que podem se juntar a nós nessa caminhada aí. A pandemia foi um período muito difícil para a população, de modo geral. Que lições você acredita que a sociedade, de modo geral, tirou dessa crise? E se você acredita que a sociedade se tornou melhor, as pessoas se tornaram melhores na sua avaliação? Eu acredito que a sociedade, até pela movimentação dela existindo, ela nunca vai pensar igual. Ela vai aprender, uma fatia vai aprender de uma mulher, outra fatia vai aprender de outra. Especialmente que cada um viveu os seus sofrimentos e a sua necessidade. Uma coisa que eu acho que foi comum a todos foi essa coisa de perder pessoas que amam. Ainda que eu não tenha perdido pessoas de dentro da minha família, mas eu perdi pessoas que são dessa outra família. E o sofrimento do outro, quando você espelha a dor do outro na sua realidade, você passa a sentir aquilo. Então, ainda que nós não conheçamos todas as pessoas que sofreram com perdas, a gente tem uma empatia com esse sentimento, porque isso pode acontecer conosco. Então, eu acho que isso aí, essa solidariedade, essa tentação, eu acho que a gente movimentou uma corrente de solidariedade, ativando dentro, intimamente de nós, sem nenhum interesse, além da empatia, de dizer, e se eu estivesse passando por isso? Mas eu acho que muitos aprendizados estão implícitos e muitos estão aí à superfície, que é, tipo, nós não estamos conscientes do quão nós precisamos aprender sobre existir, né? A gente é grãozinho de areia mesmo. E perde-se muito tempo como sociedade criando separações e distinções por raça, religião, cor, gênero e tantas outras bobagens que o ser humano ainda insiste em viver, sendo que vem um vírus, algo microscópico, que quase existia a possibilidade de dizimar a raça humana. É importante olhar para o futuro e ter fé? É importante ter fé em todo momento, não é só olhando para o futuro, é importante ter fé. E quando você tem fé e quando você raciocina, você naturalmente, você está fadado a viver num ambiente mais positivo e... mais humano mesmo, no sentido exato da palavra. Os que não têm fé nem sequer enxergam o outro. Só se enxergam assim... E aí é aquela bola de neve, né? Vira uma coisa terrível de se viver. Mas cada um tem uma missão, cada um tem a... Eu acho que esse nosso estado aqui é uma existência de aprendizado. Não tem outro caminho, não tem outro raciocínio sobre isso. Então que a gente aprenda, gente, o mais rápido, para facilitar a vida do pessoal lá. Vai evoluir todo mundo. Todo mundo. Para finalizar, a Rádio Nova Brasil FM está sempre de portas abertas. Sempre, sempre. E valorizando o que há de melhor na música brasileira. E óbvio que é importante sempre a gente falar do fortalecimento desse veículo tão importante que é o rádio, não é, Eduardo? O rádio tem uma importância... O rádio chega. O rádio não cria dificuldade. O rádio é a grande ponte. Sempre foi. O rádio sempre foi a grande ponte. E é uma comunicação muito diversa do rádio. O rádio tem de tudo um pouco. O rádio, você liga, o rádio, ele é uma companhia excepcional, todo o tempo. E ele chega em todo canto, e ele é viável, e ele está na mão de todo mundo. Eu acho que é um veículo extremamente carinhoso, versátil, potencializador e democrático. Ivete, obrigado. Obrigada, Lucia. Bom demais, prazer. Me vejo no show. Daqui a pouco. Nós vamos lá ferver. Vai ser bom demais. Boa viagem, amanhã você está indo para Portugal. É, vou fazer Rock in Rio lá. Mais um Rock in Rio para a conta, e mais sucesso ainda. Para nós. Muito bom. Obrigada, querido. Maravilha. Prazer te ver. Obrigada, galera. Obrigado mesmo. Desculpa sair assim nessa loucura, tá? Vamos todos correr. Vamos.